Chamberlain ganha na primeira, Rodrigo Caio Linn Robertson, ele é muito rápido, os dois laterais, tanto na direção, são rápidos, são muito garotos, o jogador, Arão vai protegendo a cabeça da zaga, bola enfiada, Rodrigo Caio agradece, a bola fica com o egípcio, fica com o Liverpool, vem Rodrigo Caio, carrinho preciso na bola, 19 minutos, outra xilingada do Van Dijk, Rodrigo Caio contra o Salah, Mané, Mané na meia, é campeão do mundo pelo Bayern de Munique, campeão da Europa, Uma saída do Flamengo, vamos com bola rolando aqui no estádio, e lança, mais para o Rodrigo Caio, Flamengo sai jogando com alguma emoção para o torcedor rubro-negro, Rodrigo Caio agora joga a série, rasga Henderson, Rodrigo Caio vai brigar com o Salah, uma, duas vezes, vem para o ataque, Sadio Mané, Mané contra o Rafinha, Rodrigo Caio também ajuda, dá para o Mané, Rodrigo Caio vem para abafar, e cede esse canteio para o Flamengo,